O Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é violência urbana. Vamos conhecer os entrevistados desse programa com o padre Bruno, que vai apresentar para a gente. Obrigado, Francisco. Os telespectadores, com muita alegria, estamos aqui recebendo o professor Raul Navegantes, que é pesquisador, cientista político, grande experiência na área mesmo do estudo sobre violência urbana, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado. E temos também o Ivan Costa, do Observatório Social de Belém. Ele atualmente está desempenhando a função de vice-presidente. Muito boa tarde, bem-vindos aqui entre nós. Vamos partir logo para o primeiro bloco da nossa conversa sobre violência urbana, um assunto tão candente que aflige a população, que aflige o nosso cotidiano. Poderíamos iniciar, Raul, dando um pouco, uma definição, como se caracteriza esta violência, principalmente aqui no meio urbano. De que violência nós estamos falando? O que é a violência, afinal das contas, que tanto aflige a nossa população? Boa noite, boa tarde, telespectadores. Tenho muita satisfação de estar com vocês. Para responder a pergunta do padre Bruno, talvez fosse mais interessante falar no plural de violências. De que tipo são tantas e tamanhas que é muito difícil usar uma definição única para cobrir todo o espectro em que elas se enquadram. Existe a violência institucional, existe a violência simbólica, a violência contra o menor, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso. E aí a gente se pergunta, mas não há outra coisa além disso? Sim, há, e aqui esse programa tem justamente como objetivo passar além disso. Tentar discutir o assunto com pertinência, sem alarde, sem fazer algo chamativo, mas conversar sobre o que nós vemos no nosso dia a dia e que aflige a comunidade. O tema de hoje aqui é a violência urbana. Nós estamos muito marcados pelo que a mídia nos mostra como violência. Sobretudo no caderno polícia ou nos instantes de questões sociais, nos jornais televisivos. Então são assassinatos, são atos brutais e a isso nós chamamos de violência, sem lembrar uma violência que é talvez até maior do que essa que nós vemos nos jornais e que se exerce no dia a dia das famílias. A violência contra a mulher, por exemplo. A mulher não pode fazer isso, a mulher não deve fazer aquilo ou outro, a mulher não pode sair na rua sozinha e mais ainda a tirania de alguns companheiros, de alguns maridos com relação a ela e também dos filhos. Então, essa violência que nos enquadra, que nos dá uma certa ideologia de comportamento correto e não correto, que nos pauta a vida, ela já é em si uma expressão de violência. Ela não deixa a pessoa usufruir do seu eu próprio. Nós temos que ser aquilo que a maioria, nem sei bem se é a maioria, mas o poder maior, vamos dizer, define como os padrões de comportamento, os padrões de ser, de existir. Ivan, você que convive também com esse tema, qual seria a sua contribuição para esclarecer um pouco sobre essa temática tão forte na vida do nosso povo, na vida da nossa sociedade, nas suas diversas manifestações? Gostaria de, primeiramente, agradecer pela oportunidade de debater esse tema. E a violência é um fato corriqueiro em toda a nossa vida, em nossa vida como criança, principalmente de uma sociedade, muitas vezes, machista, uma sociedade que não desenvolveu ainda uma cultura da paz e que tem na agressividade uma maneira de impor determinadas vontades ao outro. E esse sofrimento é uma constante reiteradamente apresentada nos telejornais em nossa sociedade, em Belém. Então, falar de violência hoje é falar do nosso dia a dia, é do jornal, é da imagem. E, muitas vezes, o que é mais agressivo é dentro da estrutura de Estado. Principalmente quando nós vemos discursos inflamados de violência, objetivando superar a violência, violência contra a violência. É a aplicação da pena e da força em como resposta à violência, gerando cada vez mais um ciclo de ódio. Então, nós vemos várias situações, como, por exemplo, os debates que estão colocando em ameaça à juventude. A juventude que é esquecida, que é violentada ao longo do seu nascimento, abandonada por uma sociedade e agora é posta como criminosa. E não se é trabalhado essa oportunidade de extrair o que há de mais bonito na juventude, que é o seu talento e a sua capacidade de criar. Então, o nosso grande desafio é a violência, não apenas dos chamados bandidos, dos chamados, entre aspas, bandidos e marginais, mas é a violência que a própria sociedade está disposta a aplicar num sentido, numa ficção de tentar defender-se em relação a ela. Existe a violência também institucional, não é? A violência institucional é que, quando o poder público deixa de oferecer aquilo que é de direito, isso não é também uma forma de violência, Raul? Sim, certamente. E está enquadrado naquilo que eu falei anteriormente, nesse universo de violências e é uma das principais, talvez, porque é o não visto. É a violência subversa, não é? É aquilo que a gente nem discute, nem conversa. É assim, pronto, parece algo que vem de cima para baixo, e é assim mesmo, vem dos poderosos para os dirigidos, e se impõe com uma naturalidade da árvore que dá fruto. Parece ser a mesma coisa. Não, não é assim. As instituições, elas são criadas por nós e para nós, para o bem-estar da população, e não, como muitas vezes é feito, com muita frequência, para o bem-estar dos poderosos, para uma manutenção de um status quo injusto. Vamos falar um pouco da nossa Belém, não é, Francisco? A ONG Mexicana, Conselho do Cidadão pela Seguridade Social, apontou que Belém é a 18ª cidade mais perigosa do mundo, com a média de 53 homicídios. Esse é o critério que a gente utiliza para medir essa periculosidade, digamos assim. A pergunta é o seguinte, Belém, de fato, é uma cidade violenta ou é somente uma sensação de insegurança? Como é que vocês... Poder começar com o Ivan, que já tem esse trabalho lá, já desenvolve essa atividade na cidade velha, que é uma ação de combate à violência na cidade de Belém? Ivan, Belém é violenta? Belém é violenta. Belém é uma cidade violenta nos seus mais diversos sentidos. E eu posso falar, categoricamente, com a experiência que nós temos do bairro, que podemos falar da representatividade que ele tem em Belém, a cidade velha. Se você caminhar... Tem um bairro histórico. É onde iniciou a cidade, onde tem 400 anos. E você vê, após 400 anos de investimentos, de vidas e de trabalho desenvolvido ao longo do tempo, sendo o centro de poder administrativo, para essa ideia, a Prefeitura Municipal de Belém fica no bairro da cidade velha. Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Toda essa gama de órgãos públicos, onde tem o centro de poder, não se vê uma cultura de paz, não se vê uma cultura de proteção. Então, se mostra se naquele centro, há detalhe com registro, lá consta a Delegacia do Comércio, que é a delegacia avaliada por uma pesquisa da Autos, como a melhor, é uma organização holandesa, como a melhor do Pará. Então, a seccional do comércio havia sido avaliada com essa estrutura, se eu não me engano, há uns três anos. Só uma perguntinha. Quando se fala que é melhor, quais são os critérios para afirmar que é melhor? Quais são os aspectos? Os aspectos de infraestrutura, diversos aspectos. Mas o que é bom levar, que é a melhor, numa escala de 0 a 10, ela foi avaliada com a nota 4. Então, é só para se ter uma dimensão do que é... Se a gente for avaliar... As outras. Exatamente. Se de 0 a 4 é a melhor, imagina a pior. Exatamente. Então, hoje, estamos falando de um bairro onde tem pessoas de classe econômica mais favorecida, mas, mesmo assim, nós vemos situações muito graves de violência. Não tem segurança, os moradores vivem sem segurança. Agora, quando você vai um pouco mais distante, e você vai para o interior, então você vai para o entorno de Belém, aí você vê a população totalmente desprovida dos seus serviços essenciais. Então, Belém, nesse sentido, ela é violenta, e principalmente ela é violenta a partir do momento que as pessoas que detêm o poder tomam, ou melhor, tomam a expectativa de sonhos e de sucesso de uma gente sofrida. Agora, por outro lado, também, essa reprodução que vai surgindo da violência, que se torna um círculo vicioso, apresenta uma Belém sofrida, agressiva, mas que, ao mesmo tempo, acho que pela nossa característica, com a chuva, o que representa a chuva, a limpeza, a pureza e também a força do povo paraense, Belém é uma cidade violenta, mas que tem expectativa e uma ansiedade muito grande de se viver um momento de paz. A chuva lava muita coisa. A chuva lava, exatamente. Pessoal Raul, a gente fala de Belém violenta, mas quando se retrata dessa questão da violência, vai-se logo para o número de assaltos, homicídios, mas tem uma outra modalidade que é, por exemplo, uma Belém que falta acessibilidade, um transporte público ineficaz, isso também seria uma forma de violência? Sim, sem dúvida. E é bom lembrar daquela violência que nem se fala, a violência das pessoas que não têm coragem, que não ousam ir à rua, por exemplo, à noite, nos domingos, quando as ruas estão muito pacatas, algumas delas desertas, e, enfim, não podendo usufruir da cidade, que é justamente criada, ela cidade, para a troca, para o convívio, para a vivência da arte, para o comércio, para a convivência das pessoas. Então, essa negação da cidade é brutal. E nós sabemos que tem muitas pessoas, muitas pessoas da população que não ousam ir ao cinema. Tem medo? Medo. Muito medo. Muito medo e não há contrapartida para isso. Isso é que é o pior. Em pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez, há seis anos atrás, Belém era a cidade onde o povo se sentia menos protegido, mais desamparado, com mais medo. Medo, inclusive, de pegar seu ônibus para o trabalho, medo de voltar do trabalho de ônibus para casa. E quem não conhece a problemática dos nossos ônibus, não sabe o que é um transporte violento como esse, que já está banalizado. De uma certa maneira, Belém deixou de ser uma cidade com características, às vezes, meio provincianas, que tinha até alguns anos atrás, que o pessoal era final da tarde, o tacacá na esquina, 5 horas da tarde. Parece que isso está se perdendo por conta um pouco dessa sensação de insegurança. Vocês acham que é assim mesmo? Para o senhor ter uma ideia, era uma cultural, quando uma pessoa estava passando a chuva na frente da nossa casa, nós convidávamos a pessoa para entrar. As pessoas pediam para usar os banheiros das casas antigamente. Vendedores de livros abatiam a porta e apresentavam os livros, e entravam mostrando seus produtos e as pessoas recebiam, não havia medo. Hoje, ninguém tem coragem. Belém é uma cidade de grades. Se passar por todas, o que mais me chamou a atenção foi a evolução do número de grades de cercas elétricas. Por exemplo, na cidade velha se vê claramente casas que tinham um muro rebaixado, que se tornaram verdadeiras fortalezas. Então, isso é uma evidência clara da transformação. E também o que é mais grave, são as pessoas se fechando em si mesma. O desafio agora é sair de casa e se integrar, todos darem as mãos e ocuparem o espaço. Ocuparem o espaço público. De uma certa maneira, isso traz como uma das consequências é que as pessoas se fecham em si mesma. Se fecham nas suas casas, se fecham em uma forma um pouco de egocentrismo, por conta de não haver essa possibilidade de sair para fora, essa abertura, dessa sensação da liberdade na rua e tudo. Eu acho que é extremamente preocupante, extremamente preocupante isso. E nós vamos continuar refletindo um pouco isso, principalmente na questão da juventude, como isso atinge a juventude, as nossas crianças, como isso atinge a mulher e outros segmentos específicos. O idoso, que o Raul muito bem lembrava ainda há pouco. Podemos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, chamar o nosso apoio cultural e depois vamos voltar logo em seguida. Agora vamos falar de alguns temas mais específicos. Essa violência se manifesta contra a juventude, contra a mulher, contra o idoso. Então vamos começar com o professor Raul. Terei aqui uma leitura do Mapa da Violência, que é um documento produzido anualmente, que faz o retrato um pouco da violência e foca a juventude. Na apresentação fala o seguinte, não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas gerações, mais do que fatores determinantes da situação da nossa sociedade, são resultado da mesma. Espelho onde a sociedade pode descobrir suas esperanças de futuro e também seus conflitos e suas contradições, por que não em seus próprios erros. O Mapa da Violência afirma que a maioria dos homicídios são jovens, entre 15 a 24 anos, e 93% são homens. Como é que vocês avaliam esses dados? Que é muito preocupante no meio da juventude, principalmente os meninos. Mais de 90% são homens. Por que essa característica, tão jovens, e do sexo masculino? Professor Raul? Falar da nossa juventude em Belém, para focar bem, é falar com muita tristeza. A nossa juventude pouco tem, em pouco é contemplada, e cada vez mais fica circunscrita às paredes da casa, aos limites do apartamento, à visão da televisão, sem poder ir à rua, sem poder se comunicar, sem ter equipamentos adequados de educação, de cultura, de saúde, de atenção, enfim, a ela. Nesse mundo de erros, se cria uma juventude que é acuada, uma juventude que, como espelho dos mais velhos, é criada no medo. Os jovens também têm medo, os nossos jovens. Os meninos entram mais em evidência, os rapazes, porque, na nossa cultura, eles têm mais liberdade de sair do que as meninas. As meninas são mais retidas em casa. E os meninos também seguem o exemplo da má conduta, daquilo que já descamba para a criminalidade, que produz manchete no jornal, que produz visibilidade. E a nossa sociedade tem como uma das características a visibilidade. Ter visibilidade, não importa qual seja a origem, é bom. Apareceu nos jornais, apareceu na televisão, ótimo. E isso causa, naturalmente, distorções sérias, entre as quais ser visto como valente, corajoso, destemido, enfrentar os mais velhos. E essa é uma característica básica da juventude, enfrentar os mais velhos, trazer o novo, postular por uma sociedade nova. É isso que causa as mudanças sociais, que são bem-vindas. No caso específico dos menores infratores, é terrível porque essa visibilidade que é procurada, às vezes, até no próprio meio onde vivem, é uma visibilidade que foi construída às avessas. E eu digo bem, foi construída, porque isso não é de índole, isso não é próprio da juventude, não, isso é uma construção que a sociedade, o poder público e as famílias fazem. E você, Ivan, a sua experiência nesse sentido? Padre, o Observatório, ele monitora muito os serviços públicos, principalmente os municipais. E há de se constatar que esses números refletem uma falência do poder público em todas as suas esferas. Nós vivemos um momento de crise única, infelizmente, não reconhecida pelos governantes. A Constituição, todo o nosso aparato jurídico prevê a prioridade, a criança como prioridade absoluta. Mas, infelizmente, se colocarmos na internet e fizermos um teste dessa expressão com a redução da maioridade penal, eu tenho certeza que a redução da maioridade penal vai aparecer muito mais. Então, o grande desafio que nós vemos é, primeiro, é o da sociedade. Nós não temos, se nós não fizermos o nosso papel, então, buscando, e eu acho que nós somos os únicos, enquanto cidadãos, seres capazes de integrar, por exemplo, a polícia com o serviço de assistência social, que são sistemas que não dialogam, que não se comunicam. Aliás, são sistemas totalmente isolados. Se também não buscarmos estimular a imprensa para divulgar o aspecto da violência, que muitas vezes é mostrado como um indivíduo no ato, no cometimento daquele crime, mas não se mostra o histórico. Eu fico imaginando o que seria se cada reportagem viesse acompanhada dos resultados, por exemplo, das imagens dos abrigos em que as crianças são submetidas a passar o seu tempo ou das escolas onde os jovens vivem e mostrassem, e fizessem um comparativo com aquele crime que foi cometido. então o desafio hoje, o que mostram esses números mostra o que? Mostra uma sociedade que precisa e pelo menos nós estamos identificando que pessoas já estão acordando para isso. Não há mais como se trancar em casa, não há mais como se fechar, não há mais como olhar para a criança, não há mais como olhar para o adolescente, não adianta aumentar, colocar essas crianças, os adolescentes na cadeia, implementar a pena de morte se não houver algo que é essencial, que fez nós chegarmos até aqui, a solidariedade. Enquanto nós não tivermos o sentimento de solidariedade e não enxergarmos que uma criança ela faz parte do nosso mundo, nós estamos fadados ao fracasso de toda a nossa civilização. Olha, tem uma coisa que me impressionou tremendamente nesses dias em que está se discutindo a questão da diminuição da maioridade penal e tal. Um deputado federal, por sinal do nosso Estado, fez uma comparação absolutamente idiota. Comparou os jovens infratores com os extremistas islâmicos. Com os extremistas islâmicos que usam de toda aquela violência e tudo daqueles horrores que eles fazem amparados na religião, no extremismo religioso. E os jovens que se amparam no ECA para justificar aquilo. Achei uma comparação absolutamente fora de qualquer ser inteligente ou ser capaz de olhar a realidade com mais tranquilidade, com mais serenidade. Gostaria que comentassem isso aí. Antes de comentar, eu queria também, Padre Bruno, fazer, eu fiz uma leitura um pouco longa no início e eu queria repetir a primeira, o primeiro parágrafo. não acreditamos que a juventude seja produtora da violência. Isso é a apresentação do mapa da violência que faz referência ao cenário em que a gente se encontra de tanto morte de jovens, tantos homicídios cometidos por jovens. Aí você tem um parlamentar que faz uma afirmação dessa, comparando os jovens aos extremistas islâmicos, vivemos numa crise institucional ou não? Vivemos. Na minha opinião, vivemos. Acho que... Aqueles que deverão defender os interesses da população vão de encontro de interesse. Principalmente o comprometimento quando se fala de criança e do adolescente e também vamos falar de direitos humanos. Existe uma ignorância muito grande e também acho que um discurso muito equivocado de que direitos humanos existe para defender bandido, quando na realidade direitos humanos é para qualquer, o próprio nome já diz, é para todos. Agora, existem situações que precisam ser moderadas e as pessoas que atuam e militam nessa área obviamente atuam em favor de muitas minorias. Quando se implementa um discurso de ódio de buscar reduzir a maioridade penal de jogar o adolescente na cadeia... E esse discurso de ódio está vindo muito à tona nesse atual momento político que a gente está vivendo. Sobre todas as áreas. Exatamente. Então, é a violência tentando resolver o problema com a própria violência. Então, vamos colocar os nossos adolescentes na cadeia de preferência que eles morram na cadeia juntamente com os demais. Esse é o que está por trás de um discurso de ódio. Agora, é interessante que não se vê nos parlamentares a obrigação de fiscalizar a aplicação dos nossos recursos. É inadmissível hoje um governo de qualquer município ou qualquer estado não ter um controle mínimo de gêneros alimentícios para merenda escolar. Então, vamos imaginar o seguinte, por maior violência que seja cometido por um garoto ou por um adolescente que faz infrator ou por melhor, utilizar a linguagem do ódio por esses extremistas, por maior que seja, qual pena mereceria um indivíduo capaz de desviar milhões de reais de medicamentos orientados para pessoas que precisam, condenando a morte milhares de pessoas? O que significa desviar dinheiro da merenda escolar deixando pessoas passando fome? O que significa colocar funcionários fantasmas na folha de pagamento? eu não estou fazendo referência a ninguém, eu estou falando, fazendo referência a coisas que são notórias, não é verdade? Então, é muito cômodo você ir em cima e ter um discurso que agrade, mas na realidade, quanto mais se insuflar a violência, quanto mais se buscar se defender, mais nós estamos fadados a isso. Felizmente, o que nós temos acreditando e nós vemos claramente é que a população está se esclarecendo disso. Esse discurso, a população cada vez vai se esclarecendo no momento em que se encontra uma alternativa e a alternativa qual é? Eu gostaria de convidar a todos aqueles que defendem a redução da maioridade penal que com a mesma vontade, com a mesma determinação nas suas páginas, nas suas mídias, defendam a criança como prioridade absoluta. Que a partir de agora cobre do governo a redução de investimento em propagandas e investam na educação e na boa escola. Esse é um convite que eu faço, e eu tenho certeza que eles vão ver grandes resultados. Raul? Interessante que esse parlamentar faz parte de uma bancada que cresce. A bancada da bala. Exatamente. A bancada da bala. E alguns integrantes dessa bancada da bala se dizem religiosos. São pessoas que se identificam com suas religiões. São Paulo, era bom só para a gente, espero que o telespectador tenha uma definição que é uma bancada da bala, porque algumas pessoas ficam um pouco nessa... A bancada da bala é um conceito... Explica aí, Raul. O que é que denomina a bancada da bala? é justamente esses parlamentares, o grupo parlamentar que trata como o nosso general presidente Figueiredo falava, prende e arrebenta. Então, para eles, a solução é uma solução violenta. O que, evidentemente, é uma negação da sociedade. que são originários da área da segurança pública, não é? Alguns deles, sim, a maioria, eu creio, originários da segurança pública. justamente, é uma visão que só enxerga o branco e o preto. Não existe tons intermediários. Se não é bandido, é cidadão de bem. e daí passa a trabalhar com o imaginário popular de que tudo se pode resolver de maneira violenta e, muitas vezes, a bala, como com frequência a polícia faz, e que isso seria resolver a questão. Essas pessoas se dizem religiosas. Muitas delas se dizem cristãos. Ora, a imagem básica do cristianismo é Jesus. Imagina Jesus doidão com dois revolvers na mão. Impensável. Imagina Jesus fazendo parte da bancada da bala. Não dá para pensar. Imagina Jesus votando nesse pessoal. Aí, aqui está, justamente, pegar essa... Nós vivemos numa sociedade que, até por conta da atuação da mídia e tem muita responsabilidade, uma parte da mídia nessa situação toda, nós vivemos numa sociedade que está se tornando uma sociedade marcada pelo aspecto da vingança, uma sociedade vingativa e não uma sociedade justa. temos que buscar a justiça, temos que buscar as condições para reestabelecer relações sadias entre as pessoas, entre os grupos, mas não numa relação de vingança. Acho que seria interessante um pouco fazer esse contraponto, que é uma sociedade vingativa, uma sociedade vingativa, uma sociedade não pode ser vingativa, mas ela tem que ser uma sociedade justa. Esta relação, esse contraponto entre a vingança e a justiça. Gostaria que comentassem um pouquinho. Belém, ela é vingativa, se a gente for analisar, Belém é vingativa. E existe um ditado interessante que coloca o seguinte, quando você vai para cumprir uma vingança, prepare duas covas, porque você é vítima da sua própria vingança. A justiça, não. A justiça, você vai buscar uma solução conjunta, você vai buscar uma solução perene. O que eu posso falar com clareza é que no momento em que se aplica a violência, a reação é natural. Então, se aplicar pena de morte, o criminoso, será que o criminoso vai temer? Hoje, a pena de morte já existe. Todos sabemos, esses números apontam muito bem, que são envolvidos, os relatórios de segurança pública mostram que jovens, a maioria negros, são assassinados. Então, já existe a pena de morte para os adolescentes. Um jovem negro tem três vezes a chance maior de morrer, de ser alvejado por uma bala de um agente de segurança. E não precisa estar envolvido em fração, basta muitas vezes pela sua condição. Então, o grande desafio é esse. Eu gostaria de não perder também uma reflexão sobre um outro segmento, que é também muito vítima da violência, que é a mulher. Raul. Essa história da violência contra a mulher é muito séria. O que quer dizer? É violência contra as nossas mães, é? Contra as nossas mulheres, nossas esposas, contra as nossas filhas. É violência contra a metade da população. Mais da metade. Um pouquinho mais da metade. Sim, um pouquinho mais da metade. Mas como é que ainda existe isso com tantos recursos que nós temos à mão? Com a percepção que a sociedade tem sobre a integridade da mulher, sobre a integração da mulher à sociedade, sobre o prejuízo financeiro que a violência contra a mulher ocasiona, enfim, contra uma série de circunstâncias, inclusive tendo uma mulher como presidenta. Pois é. Mas Raul, nós vamos voltar no terceiro bloco a tratar um pouco essa questão porque é extremamente delicada, porque pega justamente o lado feminino da sociedade, e nós vamos ter que tomar novamente o nosso apoio cultural e logo em seguida estaremos voltando para o terceiro e último bloco onde tocaremos ainda disso, mas também vamos buscar um pouco o que fazer, o que soluções nós podemos indicar e apontar diante dessa realidade. pensando bem em estar de volta e debatendo sobre violência urbana, nosso último bloco. Professor Raul estava falando sobre a questão da violência contra a mulher. Professor Raul, vamos continuar então esse assunto que é bem polêmico e atinge um percentual significativo da nossa população que são as mulheres. Pois não. Vamos continuar então falando, o senhor falava das nossas mães, das nossas filhas, dessas que são vítimas. e existe algum estudo na universidade que trata exclusivamente desse aspecto? Alguns dados, professor, alguma novidade que a gente possa ter referente à violência contra a mulher? Não, inclusive essa é uma marca. Falta recurso para se mobilizar, para desenvolver estudos. Até nesse aspecto a mulher é desprivilegiada. Mas é uma coisa assim que eu vejo com tanta aberração essa violência contra a mulher, como de resto é a violência contra o menor, sobretudo quando o menor é de menoridade, que é uma afronta à própria sobrevivência da sociedade. É brutalizar a mulher, tratar a mulher como um ser menor, como um ser secundário, bater na mulher, espancar, mutilar, matar. E isso é uma coisa que é cultural. Sim, é cultural. então cabe à universidade, sem dúvida nenhuma, trabalhar esse aspecto. E a universidade não está sendo forte, suficiente, para mobilizar os recursos que tem à sua disposição, não são muitos, mas tem, mas tem também o restante do mundo. não é só de universidade que se trata. Vejamos bem, nós vemos, mais de metade da população sofre, então nós não podemos falar que é a minoria que sofre. Não, é a maioria. Nós temos a lei Maria da Penha, parece que tem um estudo que revelou que a lei Maria da Penha só reduziu a taxa de mortalidade de violência contra a mulher no primeiro ano da sua implantação. Depois, parece que a violência contra a mulher não reduziu. Até aumentou. E aumentou. Ivan, comenta. É interessante. A lei é importante, a normatização é fundamental. No Brasil, nós temos muitas leis ótimas leis, ótimos dispositivos. Inclusive, nós temos um instrumento só para, desculpa, descontar, Ivan, que é o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente sabe se fosse uma lei de fato cumprida, nós teríamos, quem sabe, uma outra realidade. Vamos falar da malidade da Penha. Então, perfeito. E nós acompanhamos a primeira lei, várias leis quando são apresentadas, vamos lá, a lei de responsabilidade fiscal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, os novos regulamentos quando são apresentados, quando nós acompanhamos, vemos realmente uma mudança de cultura, mas, de repente, o sistema parece que se enrijece, se readapta e o que acontece, o que nós esperávamos não acontece com a lei. Então, o que se verifica pelos trabalhos do Observatório que nós temos identificado é a falta da participação popular. Uma lei simplesmente editada e publicada é um mero documento, ela não ganha força se não houver a capacidade das pessoas fazer com que as instituições funcionem. Então, existem papéis, atribuições de várias entidades, ocorre que o dono da coisa pública, que é o cidadão, não faz esse acompanhamento e não faz esse monitoramento. Eu queria também fazer uma seguinte reflexão. Dentro do quadro nacional, o Pará é o décimo estado com maior índice de feminicídio, acima da média nacional. E tem essa outra questão também, como aqui na nossa região a questão da violência se torna muito mais forte nos seus diversos aspectos. Eu não queria também perder a oportunidade de falarmos aqui um pouco dos nossos idosos, de nós, eu me coloco nessa faixa. Eu vi tanto abandono, tanto desprestígio dos nossos idosos. Seria interessante uma palavrinha para os nossos telespectadores não perderem também esta dimensão da violência que atinge aqueles que trabalharam a vida toda, agora eles são os descartáveis, os descartados. Para não dizer os descartados. Ivan, começa. Depois eu quero ouvir também o professor Raul. Está na gênese da nossa cultura. Hoje, o grande desafio é como fomentarmos um princípio que é fundamental inclusive do cristianismo, que é a solidariedade, o amor. Hoje, as pessoas tendem a olhar mais a materialidade das coisas, olhar a sua vida, ter o foco centrado no seu sucesso. É o que a gente ouve falar, é colocado pela mídia, a questão da competitividade que é saudada por todos. Se o meu filho vai ser competitivo, eu tenho que ser competitivo e se esquece que nem sempre nós somos competitivos a vida toda. Então, é necessário a mudança dessa cultura e o idoso, apesar da legislação, novamente, qual é a solução? Vamos criar uma lei, o Estatuto do Idoso, que a partir de agora, a solução sempre vem por meio da lei. É impressionante como no Brasil existe a cultura. Não, a gente não pode, na realidade, isso é uma forma de se colocar o problema para debaixo do tapete. De qualquer maneira, a lei tem o seu valor, porque aquilo, muita luta que se fez historicamente, apesar das leis, hoje, essa luta é amparada em leis relativamente muito boas, por sinal. Exato. Raul, fala um pouquinho a respeito. O idoso está ferrado na nossa cultura, hein? Interessante que se fala de evolução social. Não era assim. A Belém não era assim. O idoso era muito bem integrado na família, convivia bem com a família. Hoje em dia, o idoso é um trambolho. O que fazer com o velho? dentro dos limites de um apartamento. Onde vai botar o velho? Dentro de uma casa modesta. O que vai fazer com o velho? Quem vai cuidar do velho? Quando esse velho não dispõe de uma aposentadoria do INSS ou de algum dinheiro, então, a situação vira impossível. Vira uma questão terrível. e nós passamos por isso e estamos indo de mala pior, porque a população idosa está crescendo, está aumentando, a população juvenil está desacelerando o encrescimento, quer dizer, quem paga a conta e quem pagará a conta está diminuindo com relação aos velhos. É uma situação realmente extremamente grave, preocupante e é bom que os nossos telespectadores percebam isso, que isso fique no nosso coração, na nossa mente, na nossa sensibilidade para ver o que fazer diante desse quadro. Aí eu quero provocar você, Ivan, a respeito disso. que contribuição a sociedade pode dar. Depois veremos também a responsabilidade também na área governamental para que esse quadro possamos entrar num processo de reverter esse quadro, esse quadro extremamente grave. Diga, Ivan. Hoje, o grande desafio para a sociedade não basta pensar somente no seu sucesso pessoal, é necessário pensar no sucesso coletivo. Não significa que você vai abandonar os seus planos e seus sonhos, mas apenas incluir na sua programação o que eu posso fazer para o coletivo. Ninguém, isso não é clichê, ninguém é feliz sozinho. A prova disso é que hoje você pode ter mais dinheiro, você pode usufruir de um veículo de conforto, você pode ter uma casa, mas você não tem paz, com medo de ser abordado, de ser machucado, de ser ferido. Então, acredito, padre, que o maior desafio da sociedade, e isso o telespectador pode fazer, não precisa esperar governos, não precisa esperar ninguém, é dizer o que eu estou fazendo. Se não fizer isso por consciência, não espere para fazer por medo, porque hoje a violência é tão grande em Belém, que não se trata mais de se eu vou ser vítima da violência, mas de quando eu vou ser vítima da violência, como a probabilidade vem se apresentando, o risco é altíssimo. Então, o desafio, acredito claramente que o caminho é nós sairmos da nossa casa, do nosso casulo, e também desenvolvermos uma cultura de solidariedade, porque antigamente havia muito a questão, os princípios, seja pelo papel da religião, o papel da igreja era fundamental, da própria educação, o respeito, obviamente com todo o viés autoritário que tinha, que isso tem que ser ponderado, mas havia a questão do coletivo, o senso de pátria, o senso de amor, o senso de país, essa noção que muitas vezes está se perdendo hoje. Então, o desafio é esse, é pensar no coletivo. Existem diversos níveis, portanto, de responsabilidade na reversão desse quadro, o nível individual, tem o nível também da sociedade civil organizada, que tem um papel importante nesse processo de reversão, e tem a responsabilidade de quem foi eleito, escolhido, para ser representante do povo e para estabelecer um processo de mudança dessa situação. Eu gostaria um pouco abordarmos esses três níveis de responsabilidade, tanto em nível de sociedade, sociedade organizada em nível pessoal, e também no nível do poder público, das políticas públicas. que perspectiva nós temos ou que perspectivas seriam desejáveis, talvez seja melhor colocado desta forma, que perspectiva seria desejável para implementar um processo de mudança desse quadro? Posso citar três perspectivas individual? Primeiro, ter o interesse em realizar, em a partir de agora nesse momento dizer eu vou me movimentar para isso, eu vou colocar. Só essa vontade já tem um primeiro efeito significativo. O segundo é a sociedade civil organizada. No bairro da Cidade Velha, nós entramos em contato com a paróquia Nossa Senhora da Graça, estamos discutindo o problema da segurança, não somente, ou melhor, da falta de segurança, não somente para estabelecer uma estratégia de prisão, mas para se estabelecer uma estratégia de união da comunidade. Ou seja, quando se é vítima da violência, uma violência não é uma violência a um indivíduo, mas a violência tem sempre o seu caráter coletivo, ela afeta a família, o vizinho, toda a sociedade. Então, primeiro, nós temos que ter essa perspectiva também do âmbito em que a violência atua. E o terceiro ponto é o âmbito governamental, como o senhor colocou muito bem. Padre, nós que já militamos no controle social, nós temos uma, a gente brinca, nós temos uma máxima, que a gente sempre fala, é a história de que se não houver o olhar vigilante do dono, que é o cidadão sobre a coisa pública, os agentes públicos não realizarão suas tarefas. Então, existem muitos servidores públicos bons, existem muitas pessoas comprometidas com a causa pública. Essas pessoas estão dentro das organizações públicas esperando que você, cidadão e cidadã, possa, juntamente com eles, promover essa transformação social. Raul, eu gostaria que você enfocasse o seguinte, o seguinte aspecto, em nível de segurança pública, o que é que deveria mudar? Porque, temos a polícia, o aparato policial e tudo, tem sérios problemas, apresenta sérios problemas. E o que é que deveria mudar a segurança pública para tratar de um aspecto específico dentro da responsabilidade do poder público? Na minha percepção, desculpa, nós estamos trabalhando com uma ideia de segurança pública muito equivocada do ponto de vista organizacional, do ponto de vista do Estado. segurança pública, segurança pública deve se dar em todos os níveis. Então, seria, a meu ver, um eixo transversal que estaria presente também na educação, educar para a segurança, educar para a cidadania, educar para a paz. Estaria também no atendimento à saúde pública, estaria também no transporte coletivo, enfim, estaria presente em todos os setores de governo. Mas não, a segurança pública se tornou coisa de especialistas em segurança pública. não sei se existe especialista em segurança pública, duvido muito que exista isso. É preciso que haja quem entenda de população, quem entenda de sociedade, quem não exija demais do cidadão, do indivíduo, e passe a arcar com a sua responsabilidade, inclusive a sociedade civil organizada, que foi muito bem destacada. O indivíduo sozinho, aquele que sai para trabalhar de manhã cedo, volta à noite, come pela rua, chega em casa para ter problemas, lavar a roupa, cuidar da casa, ainda vai pensar nos outros quando ele tem pouco tempo para dormir? Pois é, nós estamos nos aproximando do final, infelizmente, desse nosso programa. precisamos também de uma polícia cidadã, de uma polícia que esteja ao lado da população, mais do que lá para dar. A população não deveria ter medo da polícia, infelizmente, muitas vezes acontece isso. nós vamos para encerrar e eu gostaria que vocês tivessem 30 segundinhos para considerações finais diante desse tema tão candente que acabamos abordando nesse nosso programa de hoje. Quer começar, Ivan? 30 minutos, 30 segundinhos. Bem, eu acredito que ficou muito claro que apesar de ser um problema extremamente complexo e muitas vezes até com certa dificuldade de definir a violência, quando nós a percebemos, nós também podemos perceber o seu oposto, ou seja, a sua alternativa, o caminho alternativo. O caminho alternativo à violência é a cultura da paz, é a cultura da solidariedade. Obviamente, sozinho, nós não podemos fazer nada, mas sozinhos nós podemos fazer algo significativo, como, por exemplo, liderar um processo. Não vamos falar do cidadão que toca o dia todo, mas vamos falar de qualquer um de nós. No momento em que nós tomarmos cuidado com as nossas posturas, por exemplo, não tomar violência dentro de casa com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos avós, a gente tem uma diferença. Muito, muito obrigado, Ivan. As suas considerações finais, professor Raul? Eu gostaria muito de fazer um apelo à sociedade civil organizada, e aí me refiro não só à OAB, à CNBB, que no campo da violência fazem coisas maravilhosas, mas falo dos médicos, dos enfermeiros, enfim, de toda uma pléia de organizações que convivem com a violência e não há pauta. Fazer um apelo para elas participarem do esforço que o cidadão do dia a dia não dá conta de enfrentar. Os telespectadores do Pensando Bem esperamos que esse programa possa ter contribuído para que a gente crie uma cultura de paz que viva numa cidade em estado de poesia, não é, Padre Binho? Pois é, uma cidade em estado de poesia, não é? Nós queremos aproveitar a oportunidade para realmente agradecer de coração, você telespectador, você telespectadora, que nos brilhantaram com a sua audiência e esperamos poder compartilhar ainda muitos outros programas com assuntos importantes que mexem com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com as nossas expectativas e nossos sonhos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.